Se a tendinha foi no fado, um motivo português, mas que é justiça e bairro está. Na boêmia do passado, o Friagem foi talvez a taberna mais espadista. Veio a viagem da antiga camaradagem, ou de outra hora a padestagem, bebia dois ao balcão. Tais cabelinha que és do tempo de ximbrinha, como os brancos da pinguinha, da boêmia e do pitão. Se esta taberna falasse, tivesse voz e contasse os invigantes que os deu. Minha padestagem moderna, talvez com pena chorasse, os tempos que não viveu. Veio a viagem da antiga camaradagem, ou de outra hora a padestagem, bebia dois ao balcão. Tais cabelinha que és da lesboa alfacinha, conserva ainda inteirinha para manter a tradição. Tais cabelinha que és da lesboa alfacinha, conserva ainda inteirinha para manter a tradição. Aplausos Aplausos